A mobilização na internet é uma realidade, é simples e rápida. Ferramentas como Twitter, Orkut, Facebook e YouTube são palanques online que duram o tempo que você quiser. Seguindo e indicando os perfis das mídias sociais, você ajuda a divulgar as ideias que você acredita e defende. É um verdadeiro corpo-a-corpo virtual. No site do Jatênio você encontra atalhos em todas as postagens para uma divulgação rápida de notícias, agendas, programa de governo e, é claro, o game Pacto pelo Pará. Que, além de divertido, possibilita a você e seus amigos enviarem sugestões para o programa de governo. Você se diverte e divulga o nosso site. Mobilize você também!